Então agora é a que estou a filmar Olá, aqui é o que estou a filmar Também estamos a fazer aqui umas coisas E aí Não gravámos porque alguém anda e vai Agora, estamos a gravar como sempre Uma provocação, duas coisas de merda Aqui é o meu bolso Eu vou passar a tempo Eu vou passar a tempo Eu vou passar a tempo É o meu bolso É o meu bolso O meu bolso É o meu bolso Vou pôr-se! Vou pôr-se embora! Yes! Eu vou pôr-se! Vou pôr-se! Vá-se! Vá-se! Vá! Vá-se! Vai lá! Vá! Sem nada! Vá! Esquilась! Vá! 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 Não! Cê é para onde há? Vá! É para onde há? É para onde há? À! Estou a vimpar e a câmara está ao contrário. Tomei! Tomei! Que coisa! Encontraram-nos! Vim mais daquilo. Aprovou? Não dá para virar a câmara ao contrário. Agora dá. Está no entendo, está no entendo, por favor. Chegamos aqui os vozes. É que está no entendo! Não dá para virar o brilho. Está no entendo, queridos? Que coisa que está no entendo! Não é isso. Está é... Não é isso. Não dá para virar o brilho. Está no entendo. Está no entendo. Eu acho que está. O que é que é? Oh cheio! Ah! Sim! Eu fusi-o! O amigo do Eduardo de Bora! Viste o sitio? Eu tenho o... o braço ao peito! Então não deve ir muito alto! O que é que é? Agora... Muito amor! O Eduardo Fusi-o é um braço ao peito! É meu amigo, é meu Deus, que veio aí de carro. Eu fico... O... O... Tu as sentiu? Com o braço ao peito. Com o braço ao peito. Com o gato mordeu. Mordeu e ficou muito desfetado. Esquece, é uma coisa normal. É uma coisa normal. Que não achava que aconteceu muito. É meu. Já, tipo, eu partiu a cabeça. Já partiu a cabeça. Eu sempre sei. É... Na casa deles. Na casa deles. E ele é que me partiu a minha cabeça. E eu... E eu... E eu partiu... Ó, abri o portão. Vamos lá, filho. Aqui já teve esse maranho. O que é isso? Vem cá. Na tua casa. Não. Vem cá. Ã... É... Vou... Vamo... É... Ã... Um monte de areia. O que é? Esta pedra malvada! Sim, esta aqui de grande, um ninho chamado Arte, aquele que acabou agora de fazer, atirou-me à mãe. Mas então acertou. E atirou o meu pé, que acertou. Olha esta bacaca! Esta é a mão dela. É uma pedra fixa. É um macanão! É um peixe meu! Peixe, é um peixe! Aqui é um peixe! Olha um macaco, está a descer um monte de pedras. A mãe do bote está aí e fugiu bem. Não tem jeito de ir a ser. É aí nos comentários. Ah! Eu não fico nada! Descansa aí, que eu não é nada! Aquela é, esta é uma fichidela. Olha, se eu me quero que você descer! Já ficou um dia sem parecer. Eu tenho oito! Oito ou nove? Nove anos! Veja o que acontece. E eu sou mais grande do que ele. Eu não estou! Ah! Como este macacola está aqui. Ai, ai, ai! Um monte de pedra! Outra vez a mãe do Eduardo. Andei às voltas. Às voltas! Pronto! Não morre-me-se mais para lá. Olhem! O muçulmano! Ele está aí! Ele vai-me ver. Como eu estou a fazer? Eu vou fazer este monte de areia que ela caiu! E aí, olha! Vou fazer aqui uma mortal! Ah, dá! Vou fazer uma espécie! Eu quero filmar. Eu também quero filmar. Eu não sei se consigo filmar. Já está. Eu não sei se consigo filmar. Já está. Eu estou aqui. Eu vou lá. Aqui tem que dar o seu lugar. Onde que a areia vai afirma a cabeça? Eu não fiz, Zé. Ainda estás a ferida. Ainda tenho. Sabo eu. Já pode ir. Já é na fila. Não, não viu. Eu estava deste lado. E tenho que ir mais para isso. Vera, não. Eu ainda não consigo pôr isto de jeito. Zé, pois me estava a ter jeito. De maneira que depois eu seguro. É assim. Estou a ver. Ok. Vou agora para a escola. Ah, caralho. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Abro a escola. Eu estou com o que está a meus apresão. Não. Por favor. Estou a ver que estou a segurar. Estou a ver. Estou a ver o que está a segurar. Vamos! Eu trouxe o pé ali da pedra a fugir do meu peito Pabllo! Ai! Que foda-se! Eu me peço estar aqui de estadinha da reova Eu vou morrer morrer pode morrer só Eu vi 19 e 44 mil e 44 Se! Eu papê eu não te vou conseguir Olha! Te um me caçava já não vi Chau que... Mês? Eu tô aqui Ai que medo! Que medo! Hum, não me chamo de águia. Vai, minha fala! O YouTube era uma vida muito longa. Um dia de manhã, um dia à noite. Um dia de manhã, um dia à noite. Tipo agora, isto é o vídeo de noite só. Logo manhã, doeu logo de manhã, acho que meia, para gravar vídeos. Depois, às nove, para a escola, vai ser o tipo quatro, vai ser o tipo quatro. Filma! É, está sério. Olha, este aqui matou-se. E eu, aah! Este que eu vou vir, vai levar um criança aqui. Toma! O que é que fizeste? Eu disse que era pra sair. Olha a semental. Olha a semental. O que é que fizeste? Eu tinha visto que era pra sair. Eu tive que ir aqui. Eu tive que ir aqui. Eu tive que ir aqui. E que eu fiz? Bora, vamos. Vamos, 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 vamos! 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 Tu não sei se nós sim vamos falar algo assim. Eu não sei se é esquerda! Onde é que... onde é que está a próxima? Já podia ouvir um pouco... E à vez de ouvir . Onde é que... onde é que está a próxima? Não é minha mãe! Que isso que eu não ouvir ? É aqui isto. Onde é que está a minha faculdade ? Onde é a minha mãe ? Agora, eu vou botar. O que queres saber? O Eduardo, já andámos só a procurar dele. Estão vindo? Não está vindo? Não está vindo? Puxa, estive. Está vindo? Não está vindo? Eu não posso ir porque eu estou a gravar um vídeo para o YouTube. Ah, para os vídeos não. Isto só é para o YouTube. Ah, ganha-te dinheiro por isso. Já? Isto será o melhor de tudo isso? Ah, mas eu sei uma maneira que isto é muito bom. O tablet não se pode tremer porque aqui é mal e fica tudo assim, não sei bem. Agora, vamos parar e vamos ver se estamos no vídeo. Tchau! Este vídeo fica por aqui. Tchau! 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 E aqui, estou passando. Nem muito! Mas. Eu deixo assim, não me podes ver. Este aqui. Eu passei isto. Assim oh, isto. Assim oh, este. Este aqui sozinho, não me falta. Isto. Ahh!!! Tens o perder, aqui 같은데. Tchau! Decido, vai ficar por aqui, turno! Fica de 3, fica de 4, fica de 5, fica de 7, fica de 8, fica de 11, 60. Um minuto!